As obras de ampliação e reforma do Centro Integrado SESI Senais de Linhares foram iniciadas no final de 2014 e continuam a todo vapor. Entre as melhorias estão a construção de 16 salas de aula, quadra poliesportiva, academia, auditório, além da implantação do SESI Saúde, que vai ofertar atendimento e ações de prevenção aos trabalhadores da indústria. Nós temos do projeto original, nós estamos batendo alguma coisa em torno de 60%, mas hoje nós estamos desenvolvendo já complementos que não estavam contemplados na parte original, que esse número aí passa a ter uma pouca expressão por conta dessas reintegrações que nós estamos fazendo e reavaliações de serviços para que sejam contemplados na unidade. Durante a visita técnica ocorrida no Canteiro de Obras, nesta terça-feira, o presidente do Sistema Fim desfalou sobre a importância do projeto de reformulação do Centro Integrado SESI Senai. A ideia é não só pensando somente no trabalhador, mas também no industrial, no empresário. Eu quero montar aqui, juntamente com o Paulo Joaquim e o Vilmar Barbosa, eu quero montar uma estrutura para receber os empresários, receber as pessoas que vêm de outras regiões do país para investir aqui em Linhares. Montar aqui uma estrutura realmente que a gente possa receber os grandes investidores aqui da região. As obras de ampliação e reforma foram orçadas em quase 20 milhões de reais e vão beneficiar milhares de trabalhadores da indústria de Linhares e região. As obras estão previstas para terminar no final deste ano. Para os representantes do Sistema Fim des, mesmo diante das crises econômica e política que se instalaram no país, investimento como este é fundamental para alavancar a indústria da região. Quando você consegue ampliar a formação profissional para conseguir acompanhar as indústrias que se chegam em Linhares, esse é o grande potencial que nós podemos deixar de legado para as indústrias que estão chegando em Linhares no dia a dia. Mesmo no período de crise que eu peguei, eu optei por fazer bons projetos, buscar recursos e para tornar a nossa indústria mais competitiva daqui para frente.